E aí, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro clássico da literatura de estudo de jogos, Homo Ludens, do Johan Huizinga. Um livro escrito em 1938, até hoje muito relevante, mas também muito criticado ou muito criticável. Eu vou falar tanto sobre o livro, como principalmente sobre a história e as discussões em torno dele, e por que ele é tão relevante para quem estuda jogos. Antes de começar, se você está assistindo um vídeo meu pela primeira vez, é primeiro prazer, eu sou o Enxo, desenvolvedor e pesquisador de jogos, e nesse canal eu tento reunir e divulgar conhecimentos em estudo de jogos, tanto para quem quer fazer jogos, como para quem estuda o papel dos jogos na nossa cultura. Eu tento fazer minha parte aqui de reunir estudos de diversas áreas, design, pedagogia, psicologia, antropologia, ciência cognitiva, matemática, economia, disciplinas que dificilmente se encontram e conversam entre si, mas eu acredito serem fundamentais pra gente. Então, vamos começar pelo pai de todos, Homo Ludens. Primeiro, qual é a desse livro? Por que mais de 80 anos depois a gente ainda está falando dele? Bom, o argumento principal desse livro é um conceito meio difícil de mentalizar e entender a praticidade. Ele propôs a ideia de que os jogos não são só um produto pra gente se divertir. Na verdade, os jogos fazem parte da forma como a gente raciocina. Logo na introdução do livro, o Ruiz Inga fala sobre como ele não tem interesse em estudar os jogos como mais uma manifestação da cultura. Tipo livro, tipo cinema, teatro, pintura, e então os jogos. Não, a ideia dele é estudar o quanto a cultura em si carrega um caráter de jogo. E como historiador, ele vai usar vários exemplos históricos pra mostrar a presença dos jogos na nossa cultura através dos tempos. E como a ideia de um pensamento lúdico seria fundamental pra gente ser humano. Então, por isso, Homo Ludens. Se a nossa espécie é a Homo Sapiens, Sapiens significando sensiência, pensamento, sabedoria, É na época que inventaram esse termo, né? A primeira espécie de humanídeo que pensa. Hoje a gente sabe que isso é mentira. Então, enfim, ele propõe que nós somos o Homo Ludens. Porque o lúdico é fundamental pra essa sensiência. Mas pra que eu preciso dessa merda pra fazer jogo? Que diferença isso faz? Quer dizer, já é importantíssimo a gente entender o nosso próprio funcionamento, né? Estudar e provocar discussões sobre como funciona a nossa aquisição de conhecimento, né? Como a gente aprende as coisas. Isso em si já é um estudo básico muito fundamental pra diversas áreas de estudo. Mas, se você tá preocupado em fazer joguinho, né? Que é boa parte do público que assiste o meu canal, tenta pensar pelo seguinte viés. Se as dinâmicas lúdicas já fazem parte da consciência de todo indivíduo humano, gamer ou não gamer, isso significa que todo mundo entende um certo número de mecanismos que não precisa ser ensinado. Todo mundo já tem isso. Ao invés de fazer uma quinquilharia de tutorial pra ensinar uma maluquice mega complexa que você chama de jogo pro seu jogador, você pode entender primeiro como funciona a nossa cabecinha e então criar mecanismos análogos a esse funcionamento da nossa cabeça. Criar jogos que têm mais a ver com o nosso raciocínio, com os nossos mecanismos naturais. Não é só fazer a galera aprender o seu jogo mais fácil. É criar jogos que sejam mais acessíveis. Se todo mundo tem um pensamento lúdico, se todo mundo tem o mesmo pensamento lúdico, não existe isso de jogo é pra um, jogo é pra outro. Todo mundo tem a mesma capacidade de jogar e jogo pode ser feito pra todo mundo. O problema hoje tá na forma como a gente tá produzindo nossos jogos. Tá, mas você não vai encontrar isso ainda dentro do livro do Ruiz Inga. O Ruiz Inga, em 38, 38 do século passado, né? Porque daqui a pouco ele já tá chegando em 38 de novo. Naquela época ele tava propondo uma hipótese que vai começar toda uma corrente de pensamento. Apesar do Ruiz Inga ter sido muito seminal nesse pensamento dos jogos como parte da nossa definição, a argumentação dele é muito furada. Primeiro eu preciso colocar aqui que na época que esse livro saiu, a gente já tinha o Vygotsky e o Jean Piaget falando sobre o lúdico como uma linguagem da criança e uma ferramenta pra gente aprender e então criar a nossa cognição. Tinha muita gente estudando isso na época porque todo mundo tava nesse mesmo rastro do jogo como parte da cultura. Então o Ruiz Inga não tava exatamente falando bobagem. O problema foi na forma como ele construiu a argumentação dele. Muita bobagem que ele falou veio sendo carregada até hoje junto com esse livro. E dificilmente a gente vai conseguir corrigir isso. Já tá tão entranhado no que a gente tem de estudo de jogos. Mas eu vou tentar fazer isso de qualquer forma aqui. É importante citar as referências que eu usei pra montar os meus argumentos tão na descrição do vídeo. Mas os dois mais importantes eu vou citar aqui agora. O primeiro é o Homoludens and the Crisis in the Humanities do Cohen Tang, ou Tangier, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, que é um artigo de 2016 em que ele mostra como os problemas principais do Homoludens são justamente os mesmos problemas que as humanas como um todo têm em dialogar com as exatas, com as biológicas, que é algo que eu falo aqui nesse canal com alguma frequência. Muitas premissas e métodos que nascem de uma crença na autonomia das humanas em relação às outras ciências e que não são revisadas ou equiparadas às perspectivas e descobertas das outras matérias. E ela em si acaba perdendo muito com isso. É um purismo que foi importante pra levantar as humanas como uma ciência séria e independente, mas que acabou isolando ela das demais. E o segundo artigo é o Homoludens, a Renewed Reading, do Peter MacDonald, que é... Esse artigo saiu na revista American Journal of Play, foi agora em 2019, e ele fez um estudo histórico massa mostrando cada corrente de críticas ao Homoludens ao longo das décadas. Foi ótimo, porque ele me lembrou de algumas críticas que eu já tinha escutado aqui e ali na cena de desenvolvimento. E agora a gente tem sugestões pra quando cada crítica nasceu. E eu acho isso uma perspectiva interessante. A primeira coisa que começou com o Ruiz Inga e que vai definir ele como o primeiro autor de ludologia ou estudo de jogos, e não o Piaget ou sei lá, qualquer outro autor que falava disso na época. Essa época já existia, por exemplo, teoria de jogos, já existia muita coisa. O que o Ruiz Inga fez de diferente e que virou quase um fetiche do estudo de jogos, é que ele foi o primeiro a definir a forma do que ele vai estudar. O recorte que ele vai estudar definindo o que é um jogo. Ele define com muita exatidão o que ele vai definir como jogo e o que é que não é jogo. Ele era um cara que estudava muito a origem histórica dos esportes, principalmente. E ele colocava jogos de tabuleiro competitivos, dama, xadrez, ludo, ou até jogos de baralho, ele classificava como experiências muito parecidas com a de esportes. ele também vai definir jogos como uma atividade em que o indivíduo tem consciência e aceitou as regras da dinâmica, e como essa dinâmica é obrigatoriamente algo diferente da vida cotidiana. Então, por exemplo, brincadeiras normalmente não encaixam na teoria dele, porque são dinâmicas, primeiro, não competitivas, segundo, você pode brincar sem estabelecer regras, e muitas vezes você brinca sem ter consciência de que tem um corpo de regras governando aquelas brincadeiras. Então, brincadeiras não jogo na teoria dele. Várias dinâmicas cooperativas, inclusive, jogos modernos cooperativos, que aí você vai me concordar que é uma dinâmica cooperativa, o Ruiz Inga vai dizer que não é. Porque na época dele, eles ainda não tinham isso tão desenvolvido, e ficavam muito na competição como um caráter fundamental de jogo. E é louco, porque isso se tornou a maior crítica do Molludens, hoje é o que a galera fala, a definição e a discussão sobre definição de jogo do Ruiz Inga é o que mais desmonta a própria tese dele. Mas na época que o livro foi lançado, não era o que as primeiras críticas estavam preocupadas em criticar. Eles estavam muito mais preocupados com essa discussão em si de jogo ser anterior à cultura. E os vários capítulos que ele dedica a evidenciar a presença dos aspectos de jogos na nossa filosofia, na guerra, nos nossos mitos, na poesia, na jurisprudência. Então, a galera estava muito mais intrigada com essa afirmação de que tudo é jogo em alguma parte. Para a galera que não estuda humanas, deve estar pensando assim, tá, que diferença faz a cultura ter ou não ter caráter de jogo? Porque você tem que pensar que todas as ciências humanas é as partes do pressuposto que o ser humano, como um ser social, crê cultura a partir de interações humanas. E aqui eu estou usando cultura como absolutamente qualquer conhecimento. Não existe aprendizado sem cultura, porque cultura é aprendizado. Não existe humanidade sem cultura. Porque tudo que a gente é, é um combinado de tudo que a gente aprendeu, desenvolveu, criou, historicamente. Cultura é tudo que é aprendido, que é humano, logo não tem nada antes disso. Isso que o Ruizenga está falando aí, que é antes da cultura, seria tipo um instinto ou até algo paranormal. Não é ele que está falando isso, eu só estou... É... Se algo não é aprendível, ou você já sabe sem precisar aprender, você desenvolve, tipo, poder mutante, se faz de forma inata, seria algo não cultural. Você já nasce com isso. Respirar seria algo não cultural, por exemplo, porque você não aprende isso, você faz, é inato. Então, cultural é algo que você aprende, não cultural, algo inato, nasce sabendo, entende? Então, vamos lá. O Ruizenga, ele, como o bom humanista que é, ele defende que o pensamento lúdico não é algo inato, mas sim uma característica da forma como a gente adquire conhecimento. é uma parte integral da cultura, mas mais antiga. Principalmente a galera da linguística cognitiva, que tem mais de 60 anos que vem falando sobre a linguagem como peça-chave da aquisição de conhecimento, inclusive inata, sempre bateu muito de frente com as humanas. Então, as humanas têm uma briga enorme com o Noam Chomsky, Steven Pinker, Korzybski, os autores da linguística cognitiva, mas a linguística não só conseguiu responder questões fundamentais sobre o desenvolvimento de línguas, nações, culturas, como eles também conseguem dialogar muito bem com a neurologia, as biológicas, através da neurolinguística, por exemplo, como também com as exatas, através da inteligência artificial, as redes neurais, a teoria de jogos. Eu cito aqui o livro do Stephen Pinker, aliás, a obra inteira do Stephen Pinker é muito sobre essa briga com as humanas, ele ama esse assunto. Eu cito aqui em especial o livro dele, Tabula Rasa, que é um livro de 2002, que vai criticar justamente essa percepção das ciências humanas de que a gente nasce zerado e aí a convivência social é que vai catalisar o nosso desenvolvimento psicológico. Ele mostra como várias evidências científicas já provaram que isso não acontece. A gente tem, sim, certas dinâmicas primárias que definem uma certa natureza humana. São, inclusive, essas dinâmicas que a linguística diz aonde estão inseridas a ideia do Huizinga, mais um dos vários caráteres da nossa própria linguagem. Aí entra, por exemplo, o trabalho do Piaget, em especial a teoria dos estágios de desenvolvimento, que é uma tese de 1940, que vai evidenciar o lúdico como a nossa primeira linguagem, na nossa primeira infância, a nossa primeira ferramenta de se integrar na sociedade e de adquirir cultura. Então, está aí os jogos como algo anterior à cultura e fundamental no nosso psicológico. Mas, de novo, o problema não estava exatamente na conclusão do Huizinga, mas sim nos argumentos dele. Eu vou ler uma fala aqui do livro. O autêntico jogo desapareceu da civilização atual e, mesmo onde parece ainda estar presente, trata-se de um falso jogo, de modo tal que se torna cada vez mais difícil dizer aonde acaba o jogo e onde começa o não-jogo. Ele chega a dizer que, durante a sua vida, de criança a adulto, um indivíduo chega a perder a sua playfulness, que é tipo um termo difícil de traduzir. Cada tradução, inclusive, muda esse termo, muda essa tradução. Mas é um termo que significa o seu potencial de participação em uma dinâmica lúdica. Lembrando que ele define lúdico como algo prazeroso. Então, é como se você estivesse perdendo um pouco da sua capacidade de jogar e, ao mesmo tempo, de se divertir. Porque o mundo mudou e não tem mais espaço pra isso. Algo anterior à cultura. Esse termo playfulness, que depois vai ser atualizado em teorias subsequentes do Huizinga, como gamefulness, porque o play tem toda uma discussão na gringa sobre play e o jogar e tal. Então, eles fizeram o gamefulness, que é a base do que vai guiar a galera do gamification. Das dinâmicas de jogo como uma metodologia de condicionamento do cérebro. E é a parte mais equivocada do Huizinga, que a galera continuou perdurando até hoje. Era uma provocação que ele fazia baseado numa crença dele, de um certo jogo sagrado, que hoje, evidentemente, é uma pseudociência que a galera usa pra extrair produtividade. Vamos trabalhar se divertindo. Então, como diz o Cohen no artigo que eu referenciei, o homoludens pode até ser um incrível trabalho de erudição e cruzamento multidisciplinar. Ele é. Mas ele é também, epistemicamente, metodologicamente e vocacionalmente, um trabalho estritamente humanista, repetindo todos os problemas sistêmicos da academia que perduram até hoje. É uma análise, em partes, até anticientífica da relação entre o lúdico e das culturas humanas. E aí, você entende por que o cara que quer só fazer um joguinho perde interesse em estudar jogos. porque o primeiro livro que vão indicar pra ele ler já entra numa discussão sobre natureza humana mega complicada com a gente discutindo de tudo que é lado há mais de 80 anos. Eu acho até que é culpa desse livro que até hoje a gente tem uma cena de estudo de jogos tão fragmentada. Como vocês vão ver em vídeos futuros que eu quero fazer, inclusive em alguns que eu já fiz, o trabalho de outros grandes nomes de jogos, da literatura de jogos, sempre tentam referenciar ou se posicionar em relação ao homo ludens. E é aí que ele acaba definindo pro público dele. A galera que tá de acordo com a teoria do Huizinga a galera que não tá de acordo com a teoria ou com a lógica do Huizinga, né? Então, já concluindo, de novo, meu interesse aqui é tentar trazer uma leitura científica pra dentro do estudo de jogos. Eu não sou o único, eu não sou novo, não tô fazendo nada diferente, tem muita gente que faz isso, só tô querendo tornar isso mais público, tá? Eu só tô querendo trazer mais gente pra essa discussão e eu acredito que a gente precisa de mais discussão sobre isso, principalmente questionar a nossa literatura de jogos, ver, analisar de uma forma crítica o que a gente anda lendo, o que a gente anda repetindo por aí em simposes e eventos. e pra conseguir isso, eu vou ter que me afastar não só dos empiricismos da indústria de jogos, esses empiricismos, eu vou fazer um vídeo sobre isso muito em breve, que na verdade já era pra ter saído, eu dei uma pausa nele pra fazer esse, mas também dos vícios e tradições da academia que a meu ver não tem qualquer utilidade pra nossa manutenção de conhecimento. eu espero conseguir ajudar a trazer a discussão pra fora da academia e desse canal também eu espero te provocar a se interessar e questionar a cultura de jogos que a gente tem hoje. Se você quer continuar vendo mais vídeos como esse, me dá uma ajuda no catarse, catarse.me barra encho indiaestúdio, me dá uma graninha todo mês lá, eu não vejo sentido em cobrar por esse conteúdo, proteger ele atrás de um paywall, eu definitivamente ia ganhar mais dinheiro se eu fizesse isso, mas a minha intenção não é exatamente ganhar dinheiro, a minha intenção é tornar o conhecimento mais aberto, mais democrático, enquanto eu também faço as minhas contribuições pra avançar em si esses estudos. Mas tá ficando difícil, tá ficando foda e com a crise eu tô tendo dificuldade de desenvolver esse conteúdo. Meus antigos colaboradores também estão sem condições, né, a crise pegou todo mundo, então considere seriamente me apoiar e me ajudar a levar esse trabalho adiante. Ou no mínimo, curte e compartilhe esses vídeos, mostra esse vídeo pra uma galera que você sabe que tem interesse nesse assunto. Porque aí você aumenta a visibilidade do vídeo, chegando em mais pessoas, eu tenho mais chances de encontrar aquelas pessoas que têm condições de contribuir. Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui esse vídeo tão longo, estão vindo uns ainda maiores, mas eu espero que tenha sido útil. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.